... aos leitores com mais rapidez e mais coloridos. O prédio foi construído em 20 meses. As linhas arquitetônicas são inspiradas nas máquinas. Tudo em concreto, aparente e sem revestimentos. O presidente Fernando Henrique Cardoso foi recebido pelo jornalista Roberto Marinho, presidente das organizações Globo. Entre os convidados estavam o presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, da Câmara dos Deputados, Michel Temer, ministros de Estado, o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, o governador do Rio, Antônio Garotinho e outras autoridades. O vice-presidente das organizações Globo, João Roberto Marinho, falou em nome da família. Tudo isso é para nós cumprirmos melhor a missão de informar, divertir com qualidade e independência. Defender a democracia, a igualdade de oportunidades e a livre iniciativa. Muito obrigado. O presidente Fernando Henrique Cardoso reforçou a importância dos empresários para o crescimento do país. Eu sempre admirei no Roberto Marinho essa capacidade que ele tinha e tem, o que é mais fabuloso ainda, de acreditar e de ousar. Eu, como cidadão brasileiro, como carioca, como presidente da República, eu fico muito feliz de ver isso aqui. Não sei se haverá muitos lugares no mundo em que se tem um parque gráfico desse tipo. Não sei se haverá muitos países, muitas nações e muitos povos que, a despeito de todos os pessimismos, continuam avançando, como aqui se avança. Depois de inaugurar oficialmente o parque gráfico, o jornalista Roberto Marinho e o presidente da República acionaram a rotativa para imprimir uma edição especial do Globo com a cobertura da inauguração. O parque gráfico tem seis rotativas que foram fabricadas na Alemanha. Elas podem aumentar a circulação dos jornais em 50% e tem a capacidade de imprimir mais de um milhão e meio de exemplares por dia. 500 profissionais vão operar essas máquinas.